Fala meus apaixonados por horta, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Pra quem não me conhece, meu nome é Juan, seja muito bem-vindo aí ao canal Horta Suspensa. E hoje eu vou mostrar pra vocês essa belezura aqui, ó. Uma jardineira. Eu tenho várias coisas plantadas aqui, eu quero mostrar pra vocês um pouquinho aí, tá bom? Já deixa aquele like maravilhoso, comente aí, deixa seu comentário o que você achou, tá bom? Que eu respondo todo mundo, pessoal. Vamos lá pro vídeo. Bom, quero mostrar pra vocês aqui, ó. Uma jardineira, tá vendo? Ela deve ter mais ou menos aqui uns 60 centímetros, aproximadamente, tá? Deve ter aqui uns 20 centímetros de profundidade. Onde eu fiz aqui uma drenagem. Pra quem não sabe a drenagem, pessoal, eu vou fazer um vídeo específico depois, bem detalhado, tá? Plantando um vaso. E eu vou explicar pra vocês direitinho. Mas aqui a gente coloca uma camada de cascalho, né? Ou de pedra, de brita. Por cima a gente coloca um tecido. Ou pode estar colocando a areia também. E aí sim, a gente vem com a terra adubada, tá bom? Geralmente a terra, pessoal, eu uso 50% esterco curtido, tá? 50% terra. E aí depois eu vou fazendo a manutenção gradativamente, tá? De 15 em 15 dias, ou de 20 em 20 dias, de acordo com o desenvolvimento da planta. Mas eu quero mostrar pra vocês aqui, meu intuito é mostrar pra vocês que eu estou aqui na minha varanda, ó. Tá vendo? Varanda da minha casa. E eu cultivo aqui na varanda da minha casa. Eu tenho uma jardineira. Não, de cultivo. Morango. Olha aqui. Já tá dando frutinho, olha aqui. Que maravilha. Tá vendo? Já tá dando moranguinho. Tenho vários pés de morango aqui, olha. Eu fiz a muda através do estolão. Tenho mais uma aqui. Tenho outro aqui dando florzinha também. Vai produzir. Olha que maravilha. Tem pé de pimentão. Estou fazendo muda. Aqui tem um pé de cenoura. Olha aqui. Pézinho de cenoura. Pézinho de tomate. Depois eu vou fazer um vídeo transplantando ele para um vaso. E eu quero mostrar pra vocês como que eu faço, tá? Preparando tudo certinho. Porque o tomate, pessoal, ele tem que ter uma drenagem muito boa. Muito, muito boa mesmo no vaso, tá? Ele não gosta muito de água. Então, você tem que fazer uma drenagem fantástica pra ele ter um bom desenvolvimento. Então, eu vou ensinar pra vocês também. Deixem nos comentários aí o que vocês acham. E aqui eu tenho mais mudinhas, olha. Olha aqui. O que eu estou fazendo de pimentão. Pra poder estar doando e estar transplantando. Tem um pé aqui também de salsa. Esse pé aqui deve ter mais ou menos uns dois anos. Que eu tenho ele. Olha pra vocês verem. Que lindo. Ou seja, é a vovó salsinha, né? Já tem mais de dois anos e ela não para de produzir. Recentemente, pessoal, eu fiz uma poda drástica nela. Tá vendo que o tronco aqui tá grosso, olha? Olha pra vocês verem aqui, ó. O tronco tá grosso. Isso significa que ela já tem muito tempo mesmo. Geralmente, o certo é você estar colhendo sempre daqui, ó. Pra lá. Tá? De baixo pra cima. Porque assim ela vai desenvolver melhor. Aqui também eu tenho um pé de pimentão. Produzindo, olha aqui. Que maravilha. Olha aqui. Que espetáculo. Tem mais pimentão aqui, ó. Tá vendo? Florzinha. Tem uma florzinha aqui, ó. Então é isso, pessoal. Olha aqui de cima. Tá vendo que legal? Tem mais algumas plantinhas aqui, ó. Garrafa pet. Tem a couve. Tem esse pézinho de pimentão aqui também, ó. Produzindo bastante aqui. Em vaso. Em vasinho pequeno. Tá vendo que legal? O meu objetivo aqui foi o quê? Mostrar pra vocês que você consegue produzir alimento na sua varanda. Tá bom? Só você ver aí, ó. Então você consegue estar produzindo alimento na sua varanda. Tem como. Ó, na descrição eu vou deixar um link. Caso você tenha interesse em aprofundar mais, estudar, como tá fazendo a sua hortinha. Vou deixar um link na descrição de um curso, tá? É um valor bem acessível. Clica lá. Muito legal. Vou deixar na descrição. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado, tá? Que Deus abençoe a cada um. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma maneira. Se tiver qualquer dúvida, deixa nos comentários aí. Me segue lá no Instagram, pessoal. Tem um Instagram com quase 9 mil seguidores. Pessoas que me acompanham diariamente, tá? Vou deixar alguns videozinhos aqui na tela. Clica. Tem muita coisa legal. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Fui! Tchau! Tchau!